Oi gatos e gatos, tudo bom? Começando o vídeo de hoje, fazendo cachos no meu cabelo, gente Vou fazer só uns cachos por cima, eu dormi com ele molhado, aí ele acordou desse jeito, né? E agora eu vou sair e não vai dar tempo de o que? De lavar de novo Então vou fazer só uns cachos por cima Esse vídeo é um vídeo muito especial, muito mesmo Porque assim, ó, a Ravi nasceu, fez um mês e pouquinho já, né? E aí eu tava um mês praticamente trancada dentro de casa Gente, não saí pra nada, porque a Bíblia não pode sair E ele, como eu tô amamentando livre demanda, ele é uma amamentação exclusiva no peito Então assim, eu fico um pouquinho fora e volto Teve um dia que eu saí sozinha, inclusive eu gravei pra vocês Porque eu fui no shopping, fiz até umas comprinhas pra mim Me dei de presente de aniversário, porque eu fiz aniversário e também não saí Mas hoje ele é um dia especial, porque a gente vai sair com o Ravi a primeira vez A gente vai passear com ele Na verdade a gente não tá saindo A gente só vai sair hoje porque a gente vai pra um ambiente aberto Hoje o dia tá bem quente Tipo, quente sim, não tá bem quente Então o dia não está frio, sabe? Não tem vento, então tudo bem sair com ele, sabe? E a pediatra liberou, desde que seja um ambiente aberto Não seja por muito tempo, assim, né? Porque, gente, os pais ficam meio estressados de ficar em casa Até o bebê fica meio estressado E aí o bebê só chora Os pais choram Então a gente precisa dar um... Uma remanejar Quando ele fizer dois meses que ele tiver as vacinas Aí, meu bem, a gente vai fazer muitas coisas com esse bebê Eu tô meio contra a luz Por isso que tá escuro O início desse vídeo Mas, ó Vocês viram que já dá diferença de um lado pro outro Já tô pronta O cabelo tá bem volumoso Mas tudo bem, eu gosto Aí agora eu tô esperando Porque o Ravi vai querer mamar Vai dar bem certinho as três horas, né? Aí a gente já vai ir Já vou organizar o carrinho A bolsinha dele Vamos ir Ai, meu Deus Saindo a primeira vez com ele E o coração tá assim, ó E a gente sempre vai pra ambientes abertos Não pode, por exemplo Não pode ir pra um shopping Porque é muito fechado Tem que ser ambiente aberto Então nós vamos... Não sei onde é que nós vamos Vamos ver O look que eu tô usando Ó, tô meio contra a janela Mas eu tô usando essa calça Ela é verde militar Uma jaquete... Um coletinho jeans E um tênis do pé, gente Bem basicona Coloquei alguns acessórios Ó, eu tô até com piercing de... Orelha fake Eu tava doida pra fazer um piercing, né? Aí eu fui lá e comprei um fake E eu coloquei uns brinquinhos E agora eu saí Quer dizer, ainda não Deve ter que dar de mamar Vamos ver o que o neném tá fazendo O que vocês estão assistindo? Sai de baixo Meu Deus E a príncipe? Olha o look dele, gente Olha só o look do Javi Tá com o bodezinho por baixo Esse tênis eu ganhei de uma seguidora Lindo, né? Ó, essa aqui é a bolsa do Javi Que nós estamos levando, né? Aí deixa eu mostrar O que que a gente leva Aqui são os bicos Bico de silicone Que eu uso pra amamentar E o bico dele, né? Aí tem uma bagunça E o que? Tem fralda Fraldinha de boca Isso aqui, gente É pra... Sabe aqueles saquinhos de lixo Que corta o cheiro? Então, tipo, se ele faz uma frá Ou um cocô Aí a gente coloca Dentro do saquinho de lixo Isso não tem onde jogar fora, né? Pomada Esse aqui é, ó Ó quem acordou, meninas Ó, mamãe É o bico caiu O bico caiu, meninas Aí, isso aqui é absorvente de seios Que eu vou colocar, inclusive Tem um monte Eu vou separar dois pra usar Fraldinha Tem que pegar mais uma ali Me ajudem a lembrar, pessoal Aqui dentro tem o trocador portátil Isso aqui a gente leva Tem os documentos do Javi Tipo de... Sempre quando a gente vai na pediatra Tem que levar, né? Vamos, amor? Bora Tem que pegar o carrinho Ah, é Pensa na função, né? Então tá, segura aqui Pensa na função Mas você tem que pegar o carrinho Que eu preciso ver o xixi antes de nezinho Tá Vou colocar o nenê Eita Bebe conforto Quem que vai passear hoje? Quem? Vai, amor Vamos ver se tu lembra Tu lembra? Nós treinamos muito antes Quando o Javi não era nascido Eita, nós É isso mesmo Vamos ver se vai caber no carro Tá de boas Nós decidimos vir Num outlet Que ele é tipo um shopping aberto Que tem aqui perto da minha cidade E a gente nunca veio visitar E a gente pensou Cara, lá é legal É aberto Né? Um ambiente aberto Dá pra ir com um carrinho e tal Parece aqueles outlets dos Estados Unidos Pra quem Conhece Ó, tão vendo? O neném tá aqui O neném tá dormindo Ó, o bebê conforto Ele encaixa nesse suporte Vamos ver, amor Nós nunca usamos Ai, meu Deus Oi? É assim? Primeira vez, amor Como é que você tá se sentindo? Agora é de verdade, né? Agora é de verdade Ai, gente Sério, eu tô muito feliz O legal da maternidade De você ser pai e mãe É que você fica feliz com as pequenas coisas Entendeu? Coisas que parecem simples Te deixam muito feliz Olha só Ó, esse aqui É o lugar onde nós viemos Aproveitar e fazer umas compras Não, senhor, é só passear Vamos comprar Ai, amor, tem aquele negócio lá De comer Meu E agora? Você quer pegar um já? Queimar a largada? Queimar a largada? Vamos dar uma volta Ravi, segue dormindo Gente, segue dormindo A gente deu uma volta E acabou E agora, amor? E agora eu vou mandar mais uma volta, olha Eu quero comer o Ben Jerry's Ben Jerry's Não, não é esse Ah, não é esse que eu quero Mas eu também gostaria Porque é todo Quero todos Não comprei nada, gente Vim aqui numa loja de calçada Comprei duas botas Nossa Sério Lindas Quando eu chego em casa eu mostro pra vocês Estava muito barato E a Ravi tá aqui O Edson foi lá pagar Eu comprei uma vermelha De verniz E uma marrom É da Arezzo, né E aí aqui tem o Outlet da Schutz Mas da Schutz eu não achei nem uma bota Legal Se eu for falar pra vocês Que o meu calçado preferido É bota E tênis Tipo, o que eu mais amo no mundo Assim E bota tem que ser bem confortável Assim, daquele salto grosso E aí quando eu acho Eu compro, assim Quando eu acho uma bem confortável Porque eu uso muito Assim, pra mim vale muito a pena Que demora, né amor? Tá morrendo de fome, né Não pode ficar parado Se não ele acorda Se eu parar o carrinho Ele abre o olho Assim, olha Desse do olho Tipo, o que vocês estão parando? Comprado, dado uma volta É Não adianta filmar agora Se não tem mais nada pra filmar Porque os dois é guloso, né Isso não consegue parar pra mim Nossa, nós com o Ravi Tamo comendo muito rápido Que logo, logo ele acorda É tipo, engolia com o morto Trato no nariz O que eu gosto de chocolate? Proveço Ui Tá querendo acordar Vamos amor Oi amigão Oi O que você tá olhando pro pessoal lá dentro? Oi gente Eu tô com xixi, né gente? Oi meu Deus mamãe Pera que já estamos acabando Acabando Ponto, ponto, ponto Ponto, ponto, ponto Oi galera Eu fui trocada pela minha mamãe É É Vamos guardar ele Mais ou menos Ele não tá gostando muito da ideia de ficar aqui Tem que ficar, ele adora Eu só tô um peido agora Peidou? Peidou Ele tinha cocô na fralda? Tinha Um bebê que agora vai pegar o escurinho Hoje é um novo dia E a gente está saindo pela segunda vez com o Ravi Foi um sucesso a nossa ir da Outlet, né amor? Uhum Foi um sucesso Ele adorou Adorou o passeio A gente vai dar uma voltinha Não sabemos onde vamos Mas assim, agora é umas... Agora é 3 da tarde Então eu acho que é um tempo bom Deixa eu mostrar pra vocês um look que eu tô usando Tô usando uma jardineirinha Uma bota no pé Bolsa E cabelinho O look do Ravi hoje Ele tá muito básico, sabe menina? Ele tá com uma meinha no pé Porque ele só fica no carrinho mesmo Com o cobertor Aí ele fica mais confortável E aí é a toquinha É a toquinha Porque eu sou muito fofo Aonde tá indo esse neném Que só fica a cabeça pra fora? Comer Quer dizer, o pai e a mãe vão comer, né? Ele vai comer de tabela Ele também Vou poder pro mamar Viemos comer De umas coisas gostosas E o Ravi tá ali Dormindo Ele tava acordado Botamos no carrinho E demos dois passos E dormindo Profundo ele tá Já é o segundo, né? Pedimos ajuda Pedimos ajuda pros universitários ali? Dá um oi aí, mãe É que ela... Então a Edson mora aqui perto Daí ela vai tomar um café com a gente E já pega o neném, né? Cheguei em casa Tava aqui abrindo uns recebidos E eu fiquei de mostrar A bota que eu comprei pra vocês E eu não mostrei Então eu vou lá pegar pra mostrar Olha só que look lindinho Eu vou gravar um vídeo Mostrando as comprinhas Os recebidos de roupas Mais comprinhas Eu fiz muita compra de roupa online Nesses últimos dias E aí eu quero fazer um vídeo Mostrando, mas tô esperando Chegar tudo pelo correio Enfim Não queria falar sobre isso Vou lá pegar as botas Pera aí Olha só Essa bota primeira Olha que linda Tão vendo? Comprei essa vermelha E eu tô apaixonada na vermelha Eu acho que vou usar um monte E eu comprei Essa aqui também, ó Marronzinha Básica Essa marrom aqui Ela foi R$130,00, ó O preço dela Deixa eu mostrar O preço dela, ó R$259,90 Tava 50% Aí foi por R$130,00 E a vermelha Foi R$180,00 Tava R$359,00 A vermelha Eu achei muito bom É da Arezzo, tá? As duas botas Ó Foca, meu amor Ó A Arezzo As duas Tava até aqui montando uns looks Minha bota Foi só uma meia calça, né? Porque tô meia branquela Com umas manchas na perna Aí é meia Agora no inverno Eu gosto de usar com meia calça Enfim Olha que linda Essa blusinha de tricô também Mas eu não vou contar de onde é Se vocês me seguem no Instagram Vocês já sabem, entendeu? Então você tem que me seguir por lá Olha quem tomou banho, meninas Esse moço aqui Esse mocinho tomou um banho Tão gostoso Vem, moço Opa Vou arrumar certinho Vou botar aqui preso Tá Fraldas Conta pras meninas Você gosta de tomar banho? De vez em quando eu não tô muito afim De vez em quando eu tô afim Uma fraldinha pra não vazar Né? Porque ultimamente tá vazando tanto cocô meu, mãe Tá vazando todos os cocôzão Todos os cocôzão Deixa a mãe passar aqui Pra colocar o pijama Vamos lá Que esse pijama é bem gostosinho Pronto Agora os pezinhos Vocês acreditam Que esse ojinho é meu? Esse ojinho é meu O pente é o cabelinho Do meu príncipe Meu Deus Que mocinho Que eu tô Meninas E... Olha aqui Como eu tô Delicioso De cheiroso Gente, já tô indo dormir Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Da primeira vez saindo com o baby Porque eu tô muito feliz Assim Cada coisinha que você faz Por mais que seja pequena É uma conquista Tanto pra mim Quanto pro Edson Por isso que a gente tá gravando tudo pra vocês Porque às vezes parece uma coisa tão boba Tão... Mas pra gente é tipo... Sabe? É muito engraçado Quando você tem filho Você começa a entender Que as pequenas coisas Se tornam grandes E o que era grande Hoje em dia é tão pequeno Às vezes um problema Um problemão assim Antes de eu estar grávida Que eu achava, sei lá Passava por uma situação Que pra mim era um problemão gigante E hoje em dia eu penso Meu, como aquilo é pequeno, sabe? Perto do que eu tenho hoje Um pequeno sorriso Um pequeno gesto Uma coisa nova Que o seu bebê aprende Assim, uma coisa Pra mim hoje É o meu mundo, sabe? É tipo... Nossa É uma coisa muito grande É uma coisa que só quem é pai e mãe Acho que sente, sabe? Realmente, assim Não é clichê É uma coisa que Você só consegue sentir A maternidade É uma coisa mágica É um amor assim Que, meu Deus, gente Vocês não têm noção Ai, eu não vou falar Porque senão eu vou começar a chorar, né? E eu tô meio emotivo Que é um amor que cada dia, assim Só cresce, entendeu? Quando você... Quando nasce Você ama E aí você gosta E aí você vai conhecendo o bebê E aí ele vai aprendendo as coisas E você vai amando E você vai amando E esse amor vai aumentando, assim É uma coisa muito louca E é isso, gente Agora tento Um beijo Boa noite Tchau 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 Tchau